Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Galaxia Craft Ultra E galera, no último episódio A gente tinha construído essa fábrica aqui E hoje a gente vai botar essa fábrica para funcionar Vamos pôr energia aqui, vamos pôr máquinas Eu quero fazer esses itens aqui basicões O Drive, para a gente armazenar nossos itens Um Atomic Desacenter para a gente poder minerar mais rápido Fazer tudo melhor E um Jetpack Vai ser muito melhor de eu ficar pulando por aí Então galera, já vai deixando seu like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito E bora começar o nosso vídeo Bom galera, para começar aqui Vamos pôr iluminação que ele está escuro Pode acabar espalhando mob Vixe, não tem vermelho não Cadê minha lâmpada aqui? Lâmpada Tem mais lâmpada não? Pô, não tem, tem que pegar troço vermelho Bora procurar uns aqui Deve ter vermelho aqui Beleza galera, já peguei aqui bastante corante Corante não, peguei full né Vamos fazer aqui os corantão Beleza, já dá para abastecer E agora vamos pegar um lamp Esse lamp aqui é o melhorzinho de teto Ué gente, eu quero vários Acabou o clay mano Bora pegar mais clay por aqui né, acabou É, bora pegar mais clay porque não dá né Tem que, eu tenho que fazer muita lâmpada Clay coletada Bora encher isso aqui de clay ó Bora edit o table Espero não ter que ir lá de novo Lamp Ae, um pack de lâmpada Aí sim Bora dominando isso aqui Porque isso aqui tá Tá claro, mas só aqui de noite vai ficar uma escuridão Por causa do vidro que tá claro Bora pondo aqui mais lâmpada Galera, olha só a decoração que eu fiz ó Botei esse chãozinho aqui no meio Pus aqui uma lâmpada Lâmpada no chão porque Aqui não dá para eliminar direito Eu botei no chão mesmo Isso aqui é glowstone com chisel Agora bora começar A mexer com máquina Vamos fazer umas máquinas da hora aqui que precisa Bom, vamos guardar uns itens aqui E a gente pega uns metal depois lá em cima Para poder fazer umas máquinas da hora Tá até chovendo Fica muito legal o mapa chovendo aqui ó Eu gostei muito desse bioma Tem uma grama muito legal Os árvores são bacanas também Bom, vamos ali para dentro Pensar no que a gente vai craftar agora Galera, pensei aqui em umas máquinas bem básicas Para a gente fazer ó Vamos começar aqui Vamos pegar o Metalurgic Infuser Que precisa para algumas coisas aqui Vamos fazer um Scriber ó É barato Pistão como umzão Fluxy Crystal É bem fácil fazer ó Aqui um quartzo carregado Um quartzo do Nedry Uma redstone dentro da água E você faz dois Fluxy Crystal Fazer um Crush O Crush é para a gente pulverizar algumas coisas Circuito de Fabricator Que nossa, fácil sim ó Bagulho de redstone padrão Minecraft E um compressor Esse é meio carinho Que é gastar bigorna Beleza Também esse ótimo compresso ali É útil para poucas coisas Mas vamos fazer ó Tem que fazer circuitinho Que faz assim E o outro também é básico Bom, bora catar bastante metal ali Nossos ferro, cobre e tudo Galera, eu estava aqui olhando Nossos itens antigos aqui E bom, percebi que vamos ter que levar Vamos ter que levar esse Co-Generator Porque precisa de um gerador basicão lá Metalúrgica Eita, pensei que era um Creeper Levar o Metalúrgica Fiozinho Acho que vou deixar para trás Porque eu estou ocupando espaço no inventário Bora deixar ele aqui por enquanto E aí vamos levar o Ice Meltzer Somos de Esmeltre lá Essas barrinhas aqui Levar um Ingote Vamos ter que prestar só de Ingote Então vamos levar isso aqui Esse coisinha Consegui aqui pegar os trecos da Esmeltre Vamos levar para lá Porque eu quero usar isso aqui Para derreter alguns minérios E fundir eles facilmente Galera, pus aqui a Esmeltre Aqui na nossa fábrica Primeira coisa que a gente vai fazer aqui É dar uma esvaziada desses lixos aqui Isso aqui é terra, velho Nossa, terra não serve para nada Vamos tirar isso aqui rápido Porque quero usar isso aqui para fabricar outras coisas Pronto, o que se faz com isso? Um Mudbrick Deixa aqui Vamos começar aqui derretendo o que? Vamos fazer o... Começar a fazer o baú Vamos fazer um Scriber Ah, pera, já tem coisa aqui Vamos fazer aqui uns... Tem ferro já Então vamos fazer o Quartz logo Vai ser moleza fazer Precisava de água, né? Vamos fazer um baldezinho Trazer para cá Fiz duas pocinhas d'água dessa Ficou maneirinho A gente pode usar isso aqui sempre que quiser Água infinita Bora ver como é que está o ferrinho É, um bloquinho Bom que duplica, velho Vamos deixar aqui um Crafting Table Aqui no meio Vamos fazer aqui o coisinha Doido Redstone Carregado E esse Só ir tacando Fez Vamos fazer aqui um Scriber Aí sim, vamos poder fazer já o pau infinito Onde vamos pôr o Scriber? Deixa aqui Beleza Agora é só a gente fazer os circuitos aqui Vamos Vamos ver aqui como é que é Tem que pegar os esquemas, né? Galera, bora pegar aqui nossos esqueminhas aqui de coisa Dos nossos circuitos espaciais aqui Qual o primeiro componente a gente vai precisar para cá, hein? Precisamos de Engineering Processor Diamante, né? Diamante Circuito de Diamante Vamos deixar fazendo de Silicone Precisa de quantos? Um para cada São dois Ah, é Não temos Energia, né? Vamos ter que fazer Energia Vamos pondo aqui um coisa desse Vamos fazer Compresso Para a gente fazer Painel Solar logo Mas um painelzinho Já dá para render muita coisa Cadê o Compressor? Alumínio Cobre E Basic Wafer Basic Wafer Diamante também Vamos fazer um circuito fabricator Alumínio É basicamente alumínio Então vamos pegar aqui os itens Bom, bora fazendo aqui alumínio, ó Bom que alumínio derrete rapidinho Só não vou botar com cobre aqui Porque o cobre vai virar Vai fazer virar brass, velho Feito Vamos deixar cobre aqui também fazendo Cobre também vai rápido Caraca, meu espaço está muito lotado Vou fazer um baú aqui dentro É melhor do que ficar indo lá fora toda hora Vamos deixar um baú aqui Depois a gente tira ele Só para A gente poder respirar um pouco, ó Ótimo Beleza, vamos fazer aqui Tem que fechar a porta, né? Melhor fechar a porta antes que entra um mob Porta fechada Porta fechada Bora que fazer Ih, precisa de cobblestone Ah, caramba Beleza, ó Circuit Fabricator Beleza Vamos deixar aqui Vamos fazer aqui Botar um gerador basicão Eu não gosto desse gerador Vou logo fazer o solar Porque esse aqui é muito ruim Pronto Botar um carvãozinho para queimar aqui Onde tem carvão? Tem que minerar uns Aqui, já tem um carvão aqui Bora cavar esse Beleza Já estamos com carvão aqui Bora deixar alguns aqui Beleza Aqui no Circuit Fabricator Vamos pôr Dois coisas desse Dois diamantinhos É, infelizmente Diamante nesse modpack Não é grande coisa, né? Precisa de muita coisa Muito diamante Para fazer as coisas Vai fazendo Aí, já está gerando energia aqui Beleza Olha só Vários wafer feitos Bora fazer agora o nosso Compressor Já vamos remover ele da lista Fazer um compressorzão Beleza, ó Vamos fazer aqui o Compressor Compressor Ele usa carvão também Logo deixei aqui Economizando, ó Ainda bem que essa máquina guarda Porque eu não vou Ficar usando carvão aqui toda hora E bom O que que vamos fazer no compressor? Ah é Vamos fazer aço, véi Vamos deixar aqui fazendo Uns ferro Vamos ter que pegar muito carvão Vamos pegar carvão Enquanto faz algumas coisas aqui Eu acho bem melhor Que a gente já pode fazer Muita coisa com carvão, hein? Bora deixar uns ferros Fazendo na fornalha Como um mesmo Caraca, esse jeito está brabo Tá, vamos pegar aqui As fornalhinhas Levar lá para dentro E deixar ferro fazendo, véi Beleza Bora deixar aqui uns ferrinho Fazendo já, ó Bora catar uns greve aqui Porque eu estou com mais pólvora Eu quero minerar carvão com bomba Para ser mais rápido, véi Caramba Aquela vaca do último episódio Ainda está aqui Vamos aproveitar e comer essa carne Porque pô Estão com pouquíssima vida Não estou achando nenhum carvão aqui Ah, achei um Vamos tacando bomba Para minerar eles mais rápido, ó Beleza, galera Cortando bastante carvão Vamos deixar fazendo mais ferro comprimido aqui Beleza, ó Só deixar aqui fazendo alguns E alimentar com carvão Acabei de ver uma coisa Vou precisar de mais redstone Tudo aqui gasta muita redstone Caramba, principalmente essa picaretaça aqui, ó Redstone pra caramba Vamos pegar a bombinha e tacar por aí Galera, estou aqui já na caverna de lava, ó Ravina de lava E esses efeitos aqui eu peguei Não sei porquê Por causa que eu comi o negócio Ah, tá Ele deixa a skin zoada Que doido, velho Está pegando fogo, bicho Vamos tacar aqui uma bomba Eita Tá, não devia ter tacado aqui Bora aproveitar esse basalto Basalto Ah, basalto tem no nether Grande coisa pegar basalto aqui, não Tá, vamos quebrar Longe da lava aqui Vamos quebrar pra cá Redstone, velho Isso aí que eu queria Redstone Será que eu acho um diamante aqui? Bora ir tacando aqui e ver se acha alguma coisa Mais redstone Opa Tem mais redstone Beleza Bora tacar aqui dentro a bomba Beleza Beleza Pra coletar bastante coisa Carvão Teve coisa que queimou infelizmente Pô, nenhum diamante Que pena Ah, e também tem coisa que exige obsidian Vamos catar uns obsidian aqui já Catar esse aqui Bom, agora eu consegui um creeper ali O que que ganhamos Que que ganhamos Redstone, droga Lava é muito rápido aqui Lava parece que tá mais rápida que o normal As vezes, ó Caraca, diamante, velho Vamos tacar aqui um Um lápis nessa ferramenta Tem uma estação ali perto de melhoria Vamos tacar Lápis e pegar redstone, velho Caramba Que bom que a gente achou diamante, velho Aqui, ó Tem um two station Vamos pegar a picareta Tacar lápis lazuli Melhorou o luck dela Melhorou a rapidez aqui pra liberar espaço Bora catar o diamante, velho Ainda bem que nunca o lava Ele quebrou bem aqui no canto Dois diamantes Três Nossa Nove diamantes Que bom, agora sobra diamante ainda Dá pra fazer bastante pra ir ao solar com isso Agora bora voltar pra superfície Vai ser meio complicadinho Vou ter que dar uma volta aqui Beleza, ó Já tamo aqui na nossa fábrica de volta Vamos aqui pegar o nosso ferro Já fez aqui alguns ferros Cadê eles? Vamos voltar lá pra nossa Aquela base zoada Bom, bora lá pegar o ferro E deixar ele cozinhando Galera, agora sim vamos fazer os bagulhos Olha só que legal A gente tá com nível 30 aqui também Nível 30 de encantamento Todas as séries que da hora Bora pôr aqui Uns carvonzão pra fazer ferro Então bora dividir que é melhor Do que ficar esperando aqui Pronto, ó Dividir aqui Bora pegar esse bloquinho Fazer barra E bora pegar os ferros que tem aqui E fazer o O compressed Que a gente vai fazer um Ah, já tem o compressor, né? Que a gente vai fazer solar panel Eu esqueci de pôr ele na lista Solar Aqui, solar panel Vamos fazer o avançado Que esse básico aqui Não vale tanto a pena Vai gastar o mesmo número de metal O mesmo número de coisa Vai mudar isso aqui Esse circuito Que é o crafting de circuito É isso aqui Faz 3 E esse aqui Faz 1 A diferença é essa Praticamente Então Esse aqui é muito mais potente Que o básico Então vamos fazer esse mesmo Então bora deixar um circuitinho Fazendo Galera Andei calculando, ó 3 painel solar 2 Acho que é pro baú infinito Uma coisa dessas aqui É, 2 pra baú infinito 2 pra picareta E 2 pra fazer um jetpack Com armadura, ó Porque a gente faz Normalzinho Barato pra caramba de fazer E bota isso aqui Que faz um Com armadura E caraca Isso aqui é mais forte Que armadura de diamante Então Vamos fazer um com armadura Que é melhor Ainda sobra um diamantinho aqui Então bora começar A criar nossos circuitões aqui Aqui galera Vamos deixar aqui Fazer um desse, ó Já fez até sem querer Aqui Bora fazer mais um, ó Aproveitar enquanto Tá fazendo aqui E fazer logo aqui Já vai até terminar Pronto Agora só põe Esses daqui E o redstone no meio E vai fazer O boladão aqui Também tem que fazer isso aqui, né Glass cable flux Tá barato Vamos ter que fazer O coisa Amassador de minério Já tá pronto Um solar wafer Beleza Dá pra fazer bastante painel Com isso, hein Fiz até mais Do que precisava Vamos fazer aqui Galera Sabe o que eu vou ter Que fazer agora? Catar o lance, velho Porque Preciso fazer mais fio Então vou catar As ovelhas lá embaixo Bora levar isso aqui Porque isso aqui Dá pra pegar Bastante comida disso E é um bagulhinho bom, ó Bora coletando eles aqui também Enquanto não Spawn a ovelha O que que é isso, velho Bagulho bizarro Um sapo O bagulhinho parece um sapo direito, velho O que que era outra coisa? Tô procurando ovelha Não tô achando nada, velho Só acho esse bicho bizarro aqui Caraca Finalmente Ovelha, velho Vamos catar lá em tudo Beleza Já tamo aqui Na nossa fábrica de novo Bora aqui fazer O fio, né Fio de alumínio Cadê o alumínio? Bora já deixar feito Uns fios Que eles ajudam bastante, hein Bora ver aqui Como é que tá Nosso treco Vamos fazer aqui Nosso estilo compressado, ó Deixa aqui fazendo Que a gente vai poder Fazer o painel solar Vamos fazer outras coisas Quanto isso Tem que fazer Uns bagulho desse Esse treco aqui Seria pra fazer O Energizar o jetpack Vamos ter que fazer Um crusher Crusher com estilo É, vamos fazer uns estilos Do jeito comunzão mesmo E também fazer Uns alói aqui Uns bagulho O ferro já tá pronto Beleza Peguei tudo Agora vamos deixar aqui Fazendo nossa coisa Beleza Vamos abastecer Com alguns Bom, vamos fazer aqui O painel solar basicão Tem que fazer Fio grosso Cadê? Alumínio E lã Faz fio grosso Dois Mas o que que precisa? Pole Fazer um desses aqui, ó Tá bom já de coisa Agora a gente faz o Bagulhinho que faz assim Que é o Cabeça do painel Beleza Feito Só sobrou um fio Caramba, véi Montanha atrapalha Que droga Tá, deixa Tá gerando energia De graça Então bora deixar aqui Fazendo as energias Depois a gente cata uma lama Acho pra poder botar aqui Porque tá muito zoado Como a gente tá fazendo aqui Vamos fazer Bastante steel Galera Deixa eu ver uma coisa Não tem que usar balde de lava também Vamos lá pegar um Balde de lava em qualquer lugar Vamos no nether Nether é mais rápido de ir Beleza, já peguei a lava Olha só Pus aqui Plantei uns negocinho aqui Pra gente poder coletar a comida De vez em quando E vamos deixar Fazendo steel Vai demorar um pouquinho, né Vamos esperar aqui Ah, caramba Eu esqueci que isso aqui Era fácil de fazer Vamos fazer outro, pô Tá esperando esse aqui Vai demorar pra caramba, hein Vamos pegar aqui O osmio Pedregulho E o ferro Aqui, ó Outro metalúrgico Pra gente poder trabalhar Mais rápido Que só esse aqui, né Caramba Cadê os fios que tinha Tá, deixa aqui E a gente faz os alói Cadê os alói Barato de fazer Redstone e ferro Vamos botar aqui o ferro E botar aqui as redstone Tá tudo certo Pra não ter que descartar depois E Pera, por que ele tá energizando? Ah, anoiteceu Que droga Tá voltando já a funcionar Bora que fazer Circuitaço Eita Circuitaço Caramba Deve guardar umas paradas aqui Circuitaço Feito Esse aqui tá feito E esse aqui Também Então tá Vamos amassar aqui O osmio Fazer tudo amassado aqui E vamos usar o osmio Com pressa Porque ele vai fazer o Gás aqui Preciso pra fazer Obsidian refinado Vamos fazer já já Porque precisa Amassar o Obsidian E diamante Droga Vamos levar a cama pra dentro Chega de dormir aqui Fora que aqui tá muito ruim Fecha O cara do lado de fora Esse otário Bora dormir aqui Porque tá sem energia De novo Beleza Vamos aqui fazer o Isso aqui Faz com isso E aqui faz Pronto Isso aqui energiza Jetpack Já vamos tirar aqui E o que que falta? E me drive Também faltam algumas coisas Né Droga É galera Deixa esse treco pra outro episódio Esse drive Ele é muito difícil de fazer A gente vai ter que minerar mais coisa Vamos fazer o atomic E esse aqui Esse aqui é fácil Team Steel Vamos fazer ele aqui Tem que pegar mais uns Steel né Cadê o team? Team Aqui o cilindro Botar aqui pra fazer O team Vamos fazer o team No fornalhão aqui Deve ser rápido Fazer Rapidinho Mocodando pra não virar bronze Precisa de bronze Fazer armor de jetpack Será? Bronze Sim Precisa Então deixa fazendo bronze Junto Vamos botar aqui O team pra sair Já deixa os bronze Saindo também Bora fazer aqui O jetpack Cadê Steel? Precisa de steel Cadê o steel? Ah tá comigo já O pó Vamos deixar fazendo aqui Também na fornalhinha Beleza Olha Fez aqui os steel Vamos fazer aqui O nosso jetpack Deixar ele com armadura Cadê aqui A armadura dele Precisa de diamante Dei um diamante fazendo aqui Aqui diamante Aqui diamante Já vamos deixar aqui fazendo Pera Tem que esmagar o coisa O obsidian Cramones que esmaga o obsidian Tá Eu vi aqui Pra esmagar o obsidian Tem que ser no macerator Bora botar aqui o macerator Macerator Vê como é que se faz o macerator Flint Oblestone Ferro Amassado Beleza Flint coletado Vamos fazer aqui O nosso Macerator Pra ele poder amassar o obsidian O obsidian não amassa Naquele treco normal Beleza Conectado E bora Nossa Olha o barulhão do bagulho Vai amassando aqui Vamos fazer o jetpack de armadura Agora Cadê o jetpack de armadura Esse Olha só como dá proteção Só não dá pra voar Porque tá sem combustível Vamos botar aqui Já tá aqui o negócio Isso aqui abaixa-se com água 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 mesmo Olha só isso Você vai pegar água Aqui no bagulho É isso que é sempre bom Ter a poça d'água Da base Você vai pondo Nossa Olha o barulheira do bagulho Aqui ó Olha a água O hidrogênio E aí você tem que Botar alguma coisa aqui dentro Beleza E também Vamos botar Dumping O oxigênio O oxigênio é porcaria Não vai servir Então ó Já tem uma jetpack Feita E agora falta O coisa Isso aqui Vamos pegar aqui O nosso obsidian Cadê É aqui Que faz o Pera Tem que Ah Vamos deixar aqui Esse aqui tá com espaço E aí faz o obsidian Refinado Que faz também o Aloy bolado Esse tá vazio Vamos fazer aqui Aloy boladão É isso Com Tá Vamos precisar de mais Poeira de diamante Faz aqui mais um Diamante Coisado Mano Muita máquina Aqui Olha Já fez bastante Steel aqui Beleza Bora aproveitar isso aqui E também fazer armadura Com isso Dá pra fazer armadura Legal com isso aqui A gente precisa de Chapéu E calça E calça Beleza Chapéu novo Aqui ó Vou ficar pacete Beleza Fazendo aqui Refined É um Refined Só Então vamos tirar daqui É um só Então deixa esse guardado Beleza Refined Feito E o outro É pra fazer O bagulho Bolado Já fez aqui O coisa Boladão Bora fazer Atomic Alloy Preciso de Energy Tablet Droga Preciso de ouro Tô sem ouro Cadê o ouro Galera Peguei o ouro Lá Véi Tive um tempinho Procurando Mas consegui achar o ouro Bora deixar aqui Fazendo ele Rapidinho Porque preciso Só de 3 Pra fazer O tablet Já temos Uma barra aqui Vou fazer Um Energy Tablet Agora Aqui ó Tem bastante Desse Enriquecer De Aloy Como é que faz O Energy Tablet Meio Outros Aloy Beleza Falta Atomic O Atomic Tá aqui Dentro Já Beleza Feito Agora sim Agora sim A série Começa De verdade Ah Mas antes A gente precisa Fazer um bagulho Um bagulho De energizar Porque a gente Não tem como Energizar Essa picareta Vamos fazer Um Vamos fazer Um storage De Energy Aqui ó Esse aqui É meio Trabalhoso Parece Vamos fazer Isso aqui Ser barato Team Coisinha De tal Bora fazer Esse aqui Que esse aqui É bem rápido Beleza Já tá tudo Feito Bora fazer Aqui As pilhas É Não precisa Ser tanta Pilha Não E agora Fazer O Storage Cell Que da hora Agora bora Pôr ele aonde Aqui Aê galera Tá aceitando Energia Aqui Bora deixar Aqui energizando Nossa picareta Eu vou mostrar Como funciona Ela Pra quem não Conhece Também vou Fazer uns Mais bagulhinha Ali Pra quem já Conhece Picareta Galera Hora de equipar Nossa jetpack Tamo com a nossa Atomic Desacender Já E olha só Que da hora Agora a gente pode Voar Velho Vamos Quebrar essa ilha Voadora inteira Aqui Que eu Tô bem Bolado Já com ela Toda hora Caimob Bora usar Nosso Atomic Aqui Botar Aqui Ó Botar No modo Stannis Mine Olha só O que que faz Quebra tudo Ah Tem que secar Isso aqui Então deixa Pra quebrar Outra hora Então ó Vamos quebrar Essa torrezinha Olha que da hora A gente voando Velho Bora Quebrar A torre Esse Coisa Aqui é muito Bom pra minerar Agora a gente vai Poder catar Muito minério Também dá Pra matar Mobs Ó Matei O trouxa Matando Todo mundo Com sua Picareta Porque tá Parecendo Zombie Village Velho Nada a ver Galera Tudo que falta Agora pra nossa Fábrica Ficar Bem mais Da hora É Pôr O coisa Aqui O nosso Drive Mover Nossos itens Consertar Algumas Coisas No mapa E tal Mas Galera Isso vai ficar Pro próximo Episódio Beleza No próximo Episódio A gente vai Botar o ME aqui Botar caminhos Aqui no mapa Também Que eu acho Vai ficar bem Da hora Os caminhos Pra gente andar E aí E aí Já começa A planejar Outras Coisas Montar A base De lançamento Que eu quero Montar Aqui Que aí A gente planeja Ela depois Então Galera Deixa seu like Se inscreve No canal Se você não é inscrito Beleza Compartilha Com seus amigos Então é isso Galera Falou Tchau Tchau, tchau.